Olha, nós seguimos agora com a vez e a voz do povo na comunidade. Aqui no Balanço Geral, o povo tem vez e voz. E você pode mandar a sua bronca pra cá, é que o Balanço Geral vai matar no peito e tentar resolver o problema. Agora, os moradores do residencial Santa Maria, aqui na capital Aracaju, eles dizem que estão comendo poeira. É uma situação, inclusive, que prejudica muito a saúde das pessoas. A reportagem na tela do Balanço Geral é de Ícaro Novaes. Balance aí, porque na TV Atalaia, o povo tem vez e tem voz. O portão dessa casa no residencial Jardim Santa Maria é o retrato do que acontece do lado de fora, na rua Eucaliptos. O pavimento que um dia já foi orgulho dos moradores da comunidade, agora é o pior dos pesadelos. Era uma pista super boa, que ela foi feita já reforçada, pra aguentar a caçamba que passa pra lá, pra lixeira. Só que aí, ano passado, vieram, acho que foi a Insurbe, que vieram botar novas tribulações, porque disse que tinha que mudar e tal. Aí eles desfizeram a pista daqui pra ali, e aí botaram só uma capa por cima. Só que aí, com o passar de tanta caçamba e tanto ônibus, veio afundando os buracos, e os buracos que eles fizeram estão voltando. Quem viu essa avenida aqui, há um ano e meio atrás, sabia como é que era. Tá aí, ó. Quando chove, a gente tá na lama. Quando seca, é a poeira. Como essa é uma via de intenso fluxo de carros grandes, assim como caminhões e ônibus, essa poeira, ela faz parte da rotina dos moradores aqui dessa região. Um dia a dia de sujeira e de riscos para a saúde. A dona Maria do Carmo é uma das moradoras que já teve a saúde afetada. Eu só vivo no médico direto. Não tem bicha que aguente, tive que operar. Minha bicha, por causa da poeira. Aí, casa, nem vai arrumar isso, porque eu nem posso pegar em vassoura, tá lá, tupida de areia. E se não tem condição de transitar pela rua, tem condutor que escolhe a calçada. É uma forma de evitar os buracos e danificar os veículos. Para quem cruza a via diariamente, o custo com manutenção tem ficado alto. Qualquer coisinha aí, você vai na oficina, é 200, 300 conto, né, que se gasta, né? Então tá difícil, tá muito difícil mesmo. A situação se agrava nos dias de chuva. Segundo os moradores, grandes poças de lama se formam e chegam a entrar nas residências. Nosso muro só vai ver preto, porque os carros passam sem pena, os ônibus passam sem pena, jogam lama, pedra, tudo dentro de casa. Na atual situação, nem mesmo os cascalhos colocados pelos moradores têm melhorado o estado da via. Para quem um dia já teve o prazer de passar um fim de tarde na porta de casa, resta esperar por uma resposta do poder público. Para Deus, nada é impossível. Tudo é possível. É cobrar e esperar. Cobrar e esperar. Confiar no Senhor, né? Olha, por meio de nota, a empresa municipal de obras e urbanização, a Imurbe, informa que já elaborou um projeto de infraestrutura para o Jardim Santa Maria e que a prefeitura de Aracaju está empenhada em viabilizar os recursos necessários para realizar a obra. Ponto. E o balanço geral empenhadíssimo em resolver o problema. vai continuar cobrando. Olha, semana passada...